Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 15 de setembro. O presidente Michel Temer negou boatos sobre uma suposta perda de direitos do trabalhador. Vamos saber os detalhes ao vivo com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente, em um vídeo publicado no portal do Palácio do Planalto na internet, o presidente Michel Temer esclareceu o boato de que o governo estaria estudando aumentar de 8 para 12 horas a jornada de trabalho diária em uma possível reforma trabalhista ainda em análise pelo Poder Executivo. Nessa mensagem, o presidente Michel Temer classifica essas afirmações de falsas e equivocadas e explica que o que o governo estuda é a possibilidade de o trabalhador fazer a jornada de 12 horas apenas 4 dias por semana, totalizando, portanto, 48 horas semanais, o que inclusive já inclui 4 horas extras. Vamos ouvir o que o presidente falou nesse vídeo. Eu quero esclarecer uma questão de natureza trabalhista. Divulgou-se, mas divulgou-se muito intensamente, que o Ministério do Trabalho havia feito uma reunião de natureza sindical e que havia estabelecido que, a partir de agora, os trabalhadores teriam que trabalhar 12 horas por dia, ou seja, de segunda a sábado, quem sabe domingo, trabalhando 12 horas por dia. Essa divulgação que se fez de maneira falsa, equivocada, porque, na verdade, a única coisa que se verificou foi o seguinte. O ministro do Trabalho, conversando com alguns sindicalistas, aventou a hipótese, levantou a hipótese, levantou o caso de dizer o seguinte, olha aqui, talvez o trabalhador, se quisesse trabalhar 12 horas por dia, ele trabalharia apenas 4 dias por semana, somando, portanto, 48 horas, 44 normais e ainda 4 horas extras. Mas, com isso, ele teria ou 3 dias de folga ou, se quisesse, nesses 2, 3 dias, ainda poderia trabalhar em outra empresa, adicionando, portanto, somando salários ao salário que ele recebe. Mas vamos colocar o pingo no i, não vamos deixar que isso prospere, porque isto cria um problema para você, que é trabalhador, que está nos ouvindo e que pode, eventualmente, receber esse noticiário. Eu deixo claríssimo para você, esta matéria foi apenas discutida e nada mais do que discutida. Se um dia for, digamos assim, acolhida pela força dos trabalhadores, será para que o trabalhador trabalhe apenas 4 dias e não 12 horas por dia durante 7 dias. Bom, e nesta quinta-feira, na agenda, pela manhã, o presidente Michel Temer tem despachos internos. No início da tarde, o presidente recebe e se reúne com líderes de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. Participam, portanto, o líder do governo na casa, deputado André Moura, o líder do PR na Câmara dos Deputados, deputado Aelton Freitas, o líder do PP, deputado Agnaldo Ribeiro, do PMDB, deputado Baleia Rossi, também o líder do PTB, Jovair Arantes, do PRB, Márcio Marinho, do PSD, deputado Rogério Rossi e o líder do Solidariedade, deputado Paulinho da Força. Essa reunião está marcada para uma hora da tarde aqui no Palácio do Planalto. Renata. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, e na semana que vem, o presidente Michel Temer participa em Nova Iorque de uma série de encontros promovidos pela Organização das Nações Unidas. Entre eles estão a Assembleia Geral da ONU e um evento sobre o Acordo de Paris de Mudanças Climáticas. Esse acordo foi ratificado pelo Brasil esta semana. Na reportagem de Paulo La Sálvia, você vai entender a importância da medida para o Brasil e para o mundo. O Brasil está entre os países que ratificaram o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas. A sociedade brasileira, a sociedade mundial, tem que perceber essa importância do clima. Nós todos estamos sentindo no nosso dia a dia e eu acho que, como se diz muito, as populações mais carentes serão as que mais sofrerão com as grandes mudanças climáticas. Pelo acordo, os países se comprometem a evitar um aumento da temperatura de 2 graus neste século. A meta é que esta elevação seja no máximo de 1,5 grau. Para entrar em vigor a partir de 2020, é necessário que pelo menos 55 países, que representam 55% das emissões de gases poluentes, ratifiquem o Acordo. No dia 21 deste mês, em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente Michel Temer vai entregar a ratificação do Brasil ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. A ratificação transforma as metas brasileiras em compromisso oficial. Isso é importante a gente dizer. Está ratificado, agora já é um compromisso oficial. E quero frisar mais uma vez, a minha posição é que a gente se esforce para aumentar a nossa meta e encurtar os prazos. O Brasil foi um dos primeiros países a apresentar metas. Considerando os níveis de 2005, o objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera em 37% até 2025 e em 43% até 2030. O país ainda quer, neste período, reflorestar 12 milhões de hectares de terras, alcançar 45% de fontes renováveis na matriz energética e zerar o desmatamento ilegal da Amazônia. O Brasil, como todos sabemos, é um ator importantíssimo na questão das mudanças climáticas. Agora, o que a sociedade tem que fazer é cobrar do governo a implementação das medidas necessárias e, em meu entendimento, especialmente a questão do desmatamento zero. Nós vemos esse compromisso como uma oportunidade de nós revermos as bases do nosso desenvolvimento. Nós queremos, de fato, uma sociedade que seja sustentável, que seja assentada numa criação de empregos verdes, que atraia investimentos verdes e que rume para uma economia de baixo carbono no longo prazo. Para o governo, o Acordo de Paris vai abrir oportunidades de negócios. Do ponto de vista de proveito, o Brasil tem, realmente, algumas condições boas, entre elas o que é a de exportar cada vez mais a tecnologia e produtos de energia que produzem combustíveis renováveis, como no caso do etanol. O etanol que a gente conhece, o etanol de segunda geração, que não é extraído da canha, mas é extraído dos próprios vesículos da canha de açúcar, da própria celulose, que fica com o resto. Nós temos que difundir essa tecnologia e esse consumo mundo afora. Bom, vamos ver agora como está o quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos. O Brasil segue em quinto lugar com 48 medalhas no total. São 10 de ouro, 24 de prata e 14 de bronze. A China segue em primeiro lugar com 75 medalhas de ouro, 172 no total. A Grã-Bretanha está em segundo lugar, conseguiu 43 medalhas de ouro. A Ucrânia, 31 de ouro, 81 no total. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí